Uma mulher de 49 anos foi presa por manter um estabelecimento de exploração sexual lá no bairro Lourival Parente, na zona sul da nossa capital. Ela foi condenada a 9 anos de reclusão por rufianismo. Você conhece essa expressão? Já já eu te explico. Exploração sexual de menores. A criminosa pediu redução da pena. Os detalhes, agora na tela pra você. Policiais da Diretoria de Operações de Trânsito deram cumprimento a um mandato de prisão contra uma mulher identificada como Lenice. O fato se deu no bairro Lourival Parente, na zona sul de Terezinha. Lenice tem na justiça uma dívida perante ao crime de exploração sexual contra menores. Ela manteria uma casa de prostituição onde ela ganharia dinheiro em cima do trabalho de algumas meninas. E já nessa noite de quinta-feira, os policiais cumpriram esta medida judicial. Lenice já tinha sido presa em outras situações. E agora a sua condenação definitiva veio. Os policiais conduziram Lenice até a central de flagrantes, aonde agora ela fica à disposição para ser encaminhada para alguns dos presídios do estado do Piauí. A Diretoria de Operações de Trânsito deu cumprimento ao mandato de prisão da nacional LGS de 49 anos de idade. A LGS foi condenada a quase nove anos de reclusão por manter, por conta própria, estabelecimento em que ocorra exploração sexual, além de induzir ou atrair alguém à prostituição ou outra forma de exploração sexual, inclusive menores de idade. Estamos vivenciando o Maio Laranja, que tem como objetivo combater a exploração sexual infantil. E é mais uma que você acompanha pelas redes sociais do Repórter Ponto 50 para a TV Antena 10. Tá aí a informação, gente. O Fian é a cafetã, como você conhece popularmente. Ela que utilizava menores na prostituição e lucrava com isso. Tá aí, condenada a nove anos por exploração. Presa. Isso acontece aqui no nosso estado, na nossa capital. Estamos falando ao longo de todo mês sobre a exploração sexual de menores. E tá aí. A polícia segue agindo. Isso é todo dia. Isso é da rotina. A gente sempre traz esses casos por aqui. É preocupante. Como os nossos jovens, as nossas crianças e adolescentes estão sujeitos a esse tipo de situação. Explorados sexualmente. Isso é um crime gravíssimo. E olha a pena, nove anos? Merece mais. Merece mais, gente. Sabe por quê? Essa mulher trouxe trauma à vida de menores, de adolescentes. Obrigava esses adolescentes, esses menores, a se prostituírem. E o lucro ia pra quem? Pra ela. Todas as provas munidas. Apresentadas pela polícia, ela presa, condenada a nove anos. Merecia mais, tenho certeza. Tchau, tchau. Obrigado.